O Fábio Luciano jogou como zagueiro e sabe que aquilo ali é intencional. Olha só a entrada que o jogador do Arsenal dá no Ronaldinho Gaúcho. Se o Ronaldinho Gaúcho está com o pé firme no chão, se ele está com o pé direito, olha só. Ele não dá dois passos, ele não mira a bola, olha isso. A bola não está mais no pé do Ronaldinho. Eu não sei, isso acontece numa pelada, né, Vladimir? Isso aí vira uma coisa. Acabou a amizade. Acabou o jogo. O Ronaldinho bateu a bola na trave, mas me dá a impressão, Fábio, que foi intencional. Foi para fazer isso mesmo, não foi uma tentativa de roubar a bola, alguma coisa do tipo. Não, foi uma agressão, né? Não foi nem, você vê que a nenhum momento ele está olhando para a bola, o pé dele está em direção à bola.